Salve pessoal, mais um vídeo para vocês, e hoje resolvi trazer para vocês, o que acontece se a gente ganhar a primeira divisão online, será que a gente vai para um campeonato que não tem como uma Champions League, ou vamos para uma Libertadores ou algo assim, será que vamos para outro campeonato ganhando a primeira divisão online, sabemos que essa divisão é a pior divisão para se jogar, porque ela tem muitos hackers e muitos jogadores que são muito bons, então será que se a gente ganhar a primeira divisão, a gente vai para uma Champions League, então vamos saber isso hoje depois da intro, bom pessoal vamos começar aqui, podem ver que eu ganhei todas as partidas da primeira divisão, e só falta uma partida só para que eu possa ser consagrado campeão da primeira divisão, aí vamos saber o que acontece, bom pessoal primeiramente aqui vamos começar a jogar, podem ver que a primeira divisão online mesmo é a primeira divisão, aqui estamos jogando contra um time, Boca Junior tem o Cristiano Ronaldo, o Neymar tem o Messi, tem o Pogba o Modric, tem o Piquet o Sérgio Ramos, aqui ele tem só vitória o time dele é muito forte, Cristiano Ronaldo já vai começar o jogo, bola em jogo começou aqui pessoal, vamos aqui em busca do nosso tão sonhado aí, vamos buscar aí ser campeão da primeira divisão online, o time deles toca muito bem a bola, não vamos deixar cruzar, vamos lá tirando aí, nossa mano já nem começou, Cristiano Ronaldo pessoal, acabamos de tomar gol, Cristiano Ronaldo, é brincadeira, joga muito, joga muito cara, joga muito bem, lembrando aqui que faz um tempo que eu não jogo online também pessoal, eu não estou jogando online, faz umas duas ou três semanas, então eu estou meio desacostumado aqui, fiquei brincando muito no FIFA, para testar o jogo, vamos ver agora o Cristiano Ronaldo e a gol, 1 a 1 pessoal, o jogo está emocionante, 1 a 1 aqui, esperamos aqui pelo menos fazer mais um, vamos segurar o jogo, aqui é a primeira divisão, aqui não pode bobear, porque você acaba tomando 3 ou 4 gols, aí você não busca mais, eu sofri para ganhar as outras partidas, então vamos buscar aqui a vitória, o time deles toca muito bem a bola, ele vai de novo tentar cruzar, não vou deixar, tira daí, tira daí, estou tentando ele tirar a bola daqui, porque o time dele é um time alto, o time dele é um time forte, ele é do lado, muito rápido, olha o Ibra, Cristiano Ronaldo, Coutinho, bati errado pessoal, era para ter tocado, bati errado, mas isso não impede da gente ainda conseguir a nossa vitória, precisamos dessa vitória pessoal, para saber o que vai acontecer, já pensou que louco, você já ganha aqui a primeira divisão online, e vai tipo para uma Champions League só com os melhores jogadores, seria um sonho, mas vamos ver se acontece, bola longa não vai funcionar com esse time, o time é muito bom, porém vou continuar tentando, o time é bem fechado, olha a bola nossa, nossa toquei errado de novo, hoje eu não estou muito bom, tenho que voltar a jogar na League Soccer, estou jogando muito pouco, e agora estou sofrendo para ganhar, se fosse quando eu jogava normal, eu tinha ganhado, dá para ganhar fácil pessoal, é que agora estou parando de jogar, tira a bola daí, tira a bola daí, tira a bola daí, tira a bola daí, nossa o goleiro salvou, o goleiro salvou, ótima defesa do goleiro também, cruzamento, vamos ver aqui, vamos tentar tirar essa bola daí, nossa dentro da linha, salvou mais uma, que perrengue, que apura que estou passando, agora eu faço, agora eu faço também, errou eu faço, nossa quebrou meu hominho, vai tomar vermelho, tomou vermelho, foi expulso, era o último zagueiro também, agora estamos com um jogador a mais, e ele está com um jogador a menos, lógico, olha lá na caixa, o goleiro dele deve estar tudo no 99, vamos cruzar aqui, de cruzamento eu sou bom pessoal, de cruzamento eu estou me garanto de cruzamento, olha o Piquet, sozinho, ele perdeu o jogador dele, acabou tomando o gol, era mais fácil ele ter deixado a gente fazer o gol, que era bem mais simples, meu escanteio está muito bom pessoal, estou jogando muito bem, cobrança de escanteio, olha o time dos caras, o time dos caras é bom, não pode marcar não, Marcelo, de Marcelo para Iniesta, está ótimo, primeiro tempo acabou pessoal, conseguimos a virada aqui, é a primeira divisão online, conseguimos uma virada já, vamos tentar manter isso aqui, estou tocando a bola muito desesperada, é que eu quero ganhar todo custo aqui, e logo mais pessoal, não se esqueça que também vai ter, opa tira daí, nossa o goleiro está salvando tudo, olha de novo, nossa mano, estou jogando só no chutão, é a base aqui pessoal, só no chutão faz tempo que eu não jogo, vou brincar no chutão aqui, vai de novo, só bola longa só, eu vou jogar aqui uns 3 dias, para trazer uma gameplay melhor, porque está feio, está muito feio a situação, não estou jogando muito bem, estou muito ruim, apesar que é a primeira divisão online também, então dá um desconto, mas estou ruim mesmo assim, olha que bom pessoal, quando você joga a primeira divisão online, a net não trava tanto, a net fica tão lisa, roda lisinho o jogo, dá para você jogar de boa, não tem atraso, não tem travamento, não tem bugs, não tem erros, vou tocar a bola, mais um golzinho pessoal, a gente consagra, olha o Ibrahimovic sozinho lá, olha o Ibrahimovic, 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 olha o Cristiano Ronaldo, Coutinho pegou a bola, é agora pessoal, ah errei, o time do cara é bom, ah descanteio, descanteio para mim é meio gol, descanteio para mim é meio gol, Ozio na cobrança, Ozio na cobrança pessoal, é agora em, é agora em, é agora em, é agora em, oh mano, Piquet mais um, mais um do Piquet, dois gols dele, dois gols dele, o Piquet está consagrando a vitória nossa, eu sabia que a gente ia ganhar, porque eu tenho fé também, que a gente iria ganhar, 80 minutos pessoal, vamos segurar o jogo aqui, para manter aqui, está ótimo demais aqui, a vitória tem que ser nossa mesmo, temos que saber o que vai acontecer, se ganharmos a primeira divisão online, me perguntaram isso, olha só bola longa, só bola longa, eu vou melhorar isso, eu vou melhorar isso, está feio esse jogo aqui, tira daí fila da mãe, 3x2, eu mosquei, devia ter chutado para fora, pelos lados, acabei dando a bola para o cara, o cara acabou fazendo gol, vamos lá, está acabando pessoal, vamos saber o que vai acontecer, estou tocando a bola aqui, para ver se o tempo passa, o tempo acaba, Ozio, de Ozio para, nossa acabou pessoal, agora vamos saber, Cristiano Ronaldo foi o homem da partida, vamos saber agora, o que acontece pessoal, o que vocês tanto queriam, vamos saber o que acontece agora, parabéns você foi coroado, campeão do nível 1, vou clicar em ok, vamos ver o que acontece, campeão, ganhei todos os jogos, pelo que eu vi aqui, simplesmente o que acontece, você ganha na primeira divisão online, é tipo a última competição, não tem mais uma Champions League, não tem uma Libertadores do Dream League Soccer, você vai pegar e voltar, e vai jogar novamente a primeira divisão, bom pessoal, esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês, se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, até o próximo vídeo, e fiquem com Deus, fui...